Boa tarde Maringá, imagens ao vivo do templo budista de Maringá, onde neste momento está começando a cerimônia de Ano Novo. Boa tarde a todos. Hoje, excepcionalmente com um dia bastante claro, vamos começar os ritos da passagem de Ano Novo. Normalmente seria perto da meia-noite, mas hoje a gente está começando ao pôr do sol, no dia de sol de verão, mas essa cerimônia de Shoe é na origem a cerimônia do luar do Ano Novo, mas que implica uma coisa muito importante, que a gente reconheça os nossos acertos, mas que também a gente reconheça os erros que nós fizemos no ano passado, no ano que está terminando. Isso significa o quê? Reconhecer significa o quê? Agora, no Ano Novo, não vamos errar, vamos acertar, né? Eu não fui uma boa amiga esse ano. Ah, então tá, esse ano você vai ser uma boa amiga, né? É assim, e a gente vai melhorando cada vez mais. Esse é o caminho do Buda. Então, vamos começar, então, primeiro agradecendo não só o Buda pela sua guia, mas aos nossos pais ancestrais e os amigos em nossa volta também. Vamos começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A todos, desejo um feliz 2023 e esse ano que passou, mais do que nunca, nos mostrou o quanto é importante a gente andar de mãos juntas. Esse ano que passou, talvez nos tenha dado momentos onde o estrelamento confirma, onde somos unidos não porque é bonito, somos unidos porque é necessário, somos solidários não porque é bonito, somos solidários porque é necessário ser solidários. A outra pessoa precisa de você e dessa maneira vamos também superando os momentos difíceis de nossas vidas. Perdemos amigos, perdemos familiares, pessoas doentes que partiram também bem na nossa frente. Por outro lado, ao mesmo tempo, isso nos traz um rol de lições o qual devemos deixar conscientes e seguirmos em frente. Dessa maneira, seguir em frente significa não só fazer, não só expressar o nosso arrependimento pelos nossos erros, mas superar esse arrependimento exercitando o correto. É dessa maneira que seguimos assim adiante. As lições do passado, elas se tornam lições, mas só a nossa vivência e experiência fará com que elas se tornem sabedoria. Essa é a contribuição que nós, budistas, temos para compartilhar um com o outro. Que a gente possa sorrir um pouquinho mais. Que a gente possa estender um pouquinho mais as nossas mãos. Que o nosso coração esteja um pouco mais aberto. Que a gente siga junto andando na frente. É isso. Desejo o melhor para todos nós. Sigamos com os passos firmes na frente. E assim que seja o nosso 2023. Vamos orar mais uma vez. Tô-xô-jô-lém. Tô-xô-jô-lém. Tô-xô-jô. E aí? E aí? Tem que ser, hein? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. E aí? Vai lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.